Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos e com maiores detalhes sobre cada vaga estão na descrição do vídeo. Caso gostem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder acompanhar os nossos lançamentos. A Árvore Immersive está com a vaga de Game Producer para atuar em São Paulo, capital. O profissional dessa vaga será responsável por supervisionar o ciclo de desenvolvimento de recursos do produto, garantindo que a comunicação entre as áreas multifuncionais esteja fluindo de maneira ideal, gerenciando o processo de produção e trabalhando com equipes internas e externas em todas as disciplinas, seguindo roteiros, cronogramas e marcos. A AirMitch Crab está com a vaga de desenvolvedor Unity Full Stack Senior para atuar de maneira remota. Busca um programador experiente para ser responsável pela migração de jogos do formato Free-to-Play para Premium, implementação de diferentes SDKs em projetos diversos e trabalhar com projetos desenvolvidos por terceiros. A Coco Games está com a vaga de Concept Art Generalist para atuar de maneira remota. Procura um artista conceitual com aptidão para oferecer uma ampla variedade de estilos, de desenho animado ao realista, e uma ampla gama de fidelidade, desde esboços de thumbnail ao conceito finalizado. A Árvore Immersive está com a vaga de Game Designer Pleno para atuar em São Paulo, capital. Busca por um profissional para projetar e iterar o core, os recursos e o conteúdo do jogo, desde o protótipo até o produto final. Atuando na criação e manutenção de documentação de projeto técnico e realizando testes para garantir que as necessidades do jogador sempre estarão em primeiro lugar. A Feel Free está com a vaga de ilustrador freelancer para atuar de maneira remota. Busca um artista para produzir mais de 40 ilustrações para um jogo mobile de conteúdo adulto. O candidato ideal deve ter o traço no estilo anime, mangá, com finalização estilo vetorial, line art bem definida e áreas de luz e sombra bem demarcadas, sem blending. Portfólio adulto será considerado um diferencial. A Hermit Crab está com a vaga de Game Designer Pleno Senior para atuar de maneira remota. O profissional dessa vaga será responsável por projetar features para jogos free-to-play com base em inteligência de dados coletada e acompanhar a execução de feature para atender os requisitos de game design. A Little L. Games está com a vaga de 2D lead artist para atuar de maneira remota. O artista dessa vaga fará a direção de arte do jogo Clearance, bem como ajudar com o World Building. Também fará o desenvolvimento de assets de arte 2D, como interfaces, ícones, personagens e cenários. A Garena está com a vaga de Broadcaster Manager para atuar em São Paulo, capital. Procura uma pessoa para gerenciar a equipe operacional e de produção das transmissões, que ajude a planejar e coordenar as operações do estúdio, sendo responsável por trazer inovação para as plataformas de transmissão, revisar projetos de eventos, além de trabalhar em estreita colaboração com equipes internas para apoiar suas necessidades. A Nuvem está com a vaga de Senior Content and PR Analyst para atuar de maneira remota. Nesse posto, você será responsável por desenvolver estratégias e executar planos de marketing e IRP, fortalecendo e construindo relacionamentos com a imprensa e formadores de opinião. E então, o que acharam das vagas? Não esqueçam de curtir, de deixar a sua opinião nos comentários e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos de vagas de emprego. Sigam também o Twitter do Vagas BR, que são os nossos parceiros e nos ajudaram a montar o conteúdo para o vídeo. E caso você tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais e queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição ou pelas nossas redes sociais. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho